Então aqui, o relatório foi gerado, ele já carregou aqui as informações das redes. Nessa lateral eu consigo ver as redes também que estão no meu relatório, na ordem que elas aparecem aqui na lista. E eu consigo, eu quero mostrar de cara para vocês, vou até chegar um pouquinho mais aqui para cima. Nessa aba superior aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho o nome do relatório, eu tenho aqui essa opção que eu consigo visualizar se ele está salvo ou se ele ainda precisa ser salvo. Eu consigo ver aqui onde eu vou salvar como template, ou seja, editei todo o relatório, customizei, removi métrica, mudei de lugar, quero salvar como modelo para eu poder usar isso depois. Eu vou clicar aqui em cima para salvar esse template. Aqui vai ser como eu visualizar como cliente, então ele vai abrir uma aba me mostrando como o cliente está visualizando esse relatório no link compartilhável. Aqui eu tenho opções de exportar em PDF, então eu consigo baixar esse relatório aqui em PDF. E aqui eu consigo as outras opções de compartilhamento, que é compartilhar pelo link, já direto compartilhar pelo WhatsApp ou por e-mail também direto por aqui. Nessas outras opções aqui, eu tenho excluir, eu posso já adicionar esse relatório a uma linha do tempo, ou eu posso criar uma nova automação a partir desse relatório aqui. Bom, o que é importante de cara já ver o relatório? Vocês viram que automaticamente ele veio com o título, relatório de nome do cliente que eu estou gerando nesse relatório, que no caso aqui é reportei. Quero editar esse título? Consigo editar clicando nesse lapisinho aqui em cima. Então, por exemplo, relatório reportei agosto 21. Consigo fazer isso, consigo deixar o substituto também e depois ele automaticamente já está salvando aqui nesse relatório e eu consigo visualizar aqui. Então é dessa forma que eu consigo fazer essa alteração, essa edição, para poder visualizar aqui no relatório. Aqui do lado, eu consigo também alterar as configurações de cabeçalho, o que quer dizer que eu consigo fazer esse cabeçalho mostrar ou não mostrar o período de análise, por exemplo, automaticamente ele vai mostrar, mas você pode remover isso. Eu consigo fazer esse cabeçalho se comportar como uma capa, então se você prefere que o relatório tenha uma carinha mais parecida com uma coisa A4, um PDF e tal, você consegue fazer ele se comportar como modelo A4. E eu também consigo desvincular aqui o título e subtítulo da capa com o nome do relatório. Então eu posso alterar aqui e fazer ele ficar separado e aí eu consigo mexer melhor nisso aqui. Então eu posso mostrar ou não mostrar para o vídeo de análise e além disso eu tenho as opções de logo. Então eu consigo alterar a logo nesses formatos aqui. Claro que tem que ficar muito atento nisso. Se a sua logo está no formato quadrado e ela vai funcionar como um redondo e quadrado, se eu botar um retangular provavelmente ela vai acabar esticando ela e vai sair um pouco ali do formato. Então fica atento só a isso aí quando você for selecionar. Eu posso também ter a opção de não mostrar logo. Então também tem essa opção. E aqui eu tenho o tema também. Então eu consigo alterar a cor do fundo e alterar a cor do texto, se for o caso. Então você consegue configurar essa capa, esse cabeçalho, para ficar com o formato um pouco mais parecido com o que for melhor para você. Com sua identidade aí da sua agência, da sua empresa. Então você consegue alterar aqui. Bom, o que é o mais importante do relatório que eu quero focar aqui são as funcionalidades principais desse relatório. Então, que funcionalidades são essas? Que opções são essas que esse relatório permite? Então eu tenho desde adicionar análise, que eu consigo fazer isso ao longo de todo o relatório. Eu posso adicionar informações de texto. Então eu consigo complementar esses dados. Eu consigo analisar essas informações para deixar o relatório mais completo. Então, eu estou lendo as informações aqui e eu já estou fazendo a minha análise direto por aqui também. E aí eu consigo salvar a minha análise. Então eu vou colocar aqui, só para dar um exemplo. Consigo editar isso aqui. Então eu tenho algumas opções aqui de fonte. Eu consigo também editar o tamanho dela. Vou colocar uma grande só para vocês verem. Para você poder ver. Consigo colocar em negrito. Consigo colocar em itálico. Consigo alterar a cor, etc. E consigo também adicionar imagens, prints. Consigo deixar isso aqui bem personalizado. Então, depois eu salvo e ele automaticamente vai estar salvo aqui no meu relatório. Aqui, do lado da adicionar análise, eu tenho a opção de adicionar métricas. Então, ah, mas todas as métricas já estão no relatório? A maioria sim. Mas tem algumas que a gente deixou fora, porque elas não são tão importantes, mas a gente deixou como opção para serem adicionadas e a gente optou por deixá-las do lado de fora. Então, um exemplo disso, aqui no caso do Instagram. Aqui no caso do Instagram, eu tenho a métrica, logo aqui embaixo, que é a métrica da parte de postagens. Engajamento das postagens. E a gente tem uma opção para adicionar métrica, que é a taxa de engajamento das postagens. Então, vamos supor que eu quero adicionar essa métrica aqui. Eu tenho a opção de adicionar essa métrica tanto clicando aqui no adicionar métrica. Ele vai abrir aqui essa barra lateral onde eu vou selecionar, pesquisar a métrica que eu quero. Então, eu consigo pesquisar tanto rolando aqui, né? Quanto pesquisando mesmo. Tá, é taxa. Taxa de engajamento das postagens. Ou eu poderia ter pesquisado, tipo, em engajamento e ele me mostrar ali as duas opções que tem de engajamento. Então, tem essas duas opções. Ou clico para adicionar a métrica por aqui, ou clico diretamente na rede aqui do lado. Eu vou fazer isso mostrando para vocês adicionando essa métrica aqui. Então, eu vou colocar aqui a taxa de engajamento das postagens. Vou segurar e arrastar no relatório. E aí, automaticamente, ela vai já aparecer ali para mim. Ali no relatório. Então, eu só editei usando outro recurso que eu já vou aproveitar para mostrar. Que é esse mais e menos. Que é onde eu vou aumentar ou diminuir o tamanho desse box, né? Desse widget que está a métrica. Então, eu consigo fazer isso aqui. Aumentar e diminuir. Consigo também mudar de lugar. Então, eu consigo fazer tudo isso aqui no relatório. Por exemplo, vou mudar aqui para o engajamento ficar... Quero que o engajamento fique do ladinho. Então, eu vou mudar aqui de lugar. Vou subir aqui o curtidas aqui para cima. E vou deixar esses todos aqui embaixo. Então, fiz isso. Modifiquei aqui o meu relatório. Então, estou customizando esse relatório. Estou deixando ele como é mais interessante para mim. Estou deixando ele como é mais interessante para mim. Vamos lá.